Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês alguns kits que eu vou entregar para os meus clientes, que eu fiz, compartilhei e já consegui vendas. E aí eu gostaria de falar um pouquinho desses kits, porque eu costumo solicitar os kits de presentes, porque a gente tem uma lucratividade maior, porque eu acabo não vendendo ele do jeito que está na revista. Vou mostrar aqui para vocês. Você está vendo esse kit aqui do Luna? Então eu não costumo vender ele assim. Eu costumo sempre trabalhar a pronta entrega, por quê? Porque daí eu consigo desmembrar os itens que vêm e a margem de lucro sempre ser maior. Então eu separo a colônia, deixo ela reservada e aí eu utilizo sempre o que venha a mais, tá? Esse kit está R$119,90 os três itens, então está maravilhoso, porque depois a colônia eu posso vender por R$129,90. E aí eu montei o kit com esses dois itens, que é o nosso delcorporal e o hidratante. Olha que graça. E aí eu vou vender esses dois itens aqui por R$40,00. Ficou lindo, lindo, lindo. Essa caixinha aqui eu fiz com a caixa da Natura, tá? E aí acabei encapando com seda. Então esse kit eu vou vender a R$40,00 e depois eu vou vender a colônia no preço normal, que é R$129,90. Então olha a margem de lucro aí que a gente tem. Então sempre ter essa visão para os kits, tá? Outro que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, eu estou falando com vocês e olhando na revista para que eu possa passar as informações certinhas, tá? É esse kit aqui, ó. Que ele tá maravilhoso nessa versão, né? Ele desse jeito aqui, com os três itens, que vem o polpa de mãos, né? Aí vem o álcool e dois sabonetinhos de 90 gramas cada um. Por R$26,90. Eu já vendi ele assim, tá? Mas eu acabei comprando a mais e desmembrei também eles e fiz assim, ó. Olha que graça. E aí eu vou vender a R$14,00. Então o que eu fiz, ó? Aqui, ó. Esses são os itens que vêm naquele kit. Aí o que eu fiz? Eu abri a caixinha de sabonete, coloquei um sabonete em cada caixinha aqui, um vai com álcool e outro com o creme de mãos. Olha que bacana. Então cada um eu vou vender a R$14,00. E eu vou ter a minha margem de lucro aqui como se o cliente tivesse comprado o kit completo, tá vendo? Por que eu faço isso? Porque às vezes a pessoa não quer comprar todos os itens, mesmo que esteja com preço bacana. E aí eu consigo gerar oportunidade de vendas assim, ó. Aqui comigo dá super certo, tá? Então eu gosto de compartilhar quando a gente faz algo que dá certo. Então pode ser bom aí pra vocês. A caixinha também utilizei a caixa da Natura e folha de seda. Aí coloquei as florzinhas, ó. Ficou uma graça, né? O próximo item que eu trouxe aqui, ó, é o presente do Seve. Então olha que maravilhoso, gente. O esqui tá fantástico também. R$74,90 vem os três itens, certo? Eu deixo reservo óleo, que depois eu vendo ele no preço cheio ou posso até vender promocionado, dependendo do cliente, né? Se o cliente é fiel, sempre compra comigo, eu posso dar um desconto. E mesmo assim eu vou lucrar. Por quê? Porque eu peguei os dois itens aqui, que é a caixa de sabanete e o desodorante hidratante corporal. E vou vender ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui pra você ver. Olha que lindo. E vou vender por R$30,00. Olha que presente lindo. E o bacana, ó, é que aqui eu utilizei a própria caixinha do sabanete. Tá? Então eu abri a caixinha do sabanete, só coloquei a aba aqui, ó, pra dentro. Coloquei um durex. E aí coloquei os itens aqui, coloquei uma florzinha, ó. Olha que graça. E aí eu vou vender a R$30,00. Então dá pra vocês ver a margem de lucro? Olha que bacana. Então se eu vou vender esse daqui a R$30,00, né? Eu vou fazer mais, tá? Porque esse daqui é da minha cliente. E aí eu vou fazer mais com certeza. Porque olha a margem de lucro. Então se eu vou vender a R$30,00 aquele. E eu vender o óleo no preço cheio, né? Que é R$74,90. Olha que bacana. Então sempre ter essa visão. Eu sempre gosto de comprar os kits, né? De presentes por conta disso mesmo. Porque eu trabalho muito a pronta entrega. E gosto de montar esses kits assim à parte, tá? Outro aqui que eu gostaria de compartilhar. É o Crisca Choque. Tá vendo? Olha o valor. R$99,90. Olha que bacana. Então o que eu posso fazer? Eu posso vender a colônia. Depois. E aí eu montei um kit aqui com o Del Corporal e o sabanete. E ficou uma graça. E eu vou vender por R$30,00. Olha que lindo que ficou. Então é assim. É maravilhoso, gente. Uma ótima oportunidade aí. Porque eu vou ganhar R$30,00 aqui nesse. E depois eu vou vender a colônia por R$99,90. Olha, maravilhoso. Esse daqui também fiz com a caixa da Natura. Vamos ver aqui. Esse daqui, ó. Eu fiz assim, ó. Eu peguei esse sabonete. Que eu já tenho aqui, né? E aí o que eu tenho vendido bastante aqui, ó. Tá vendo essa bisnaguinha aqui? Ela é de R$30,00, tá? E aí eu compro o nosso álcool em gel. E o que eu faço? Eu consigo preencher sete bisnaguinha. Aí eu coloco aqui, ó, a argola. Por quê? Porque a cliente, ela pode colocar na bolsa, numa necessaire. É o álcool em gel. Nesse momento que nós estamos, né? Eu mesmo aqui na minha região, eu tenho vendido super bem esse daqui. Então eu coloco dois sabonetinhos. Coloco aqui o álcool em gel. Que dá pra cliente colocar na bolsa, na necessaire. E eu vendo esse kit aqui, ó. Por R$18,00. Qualquer, qualquer uma desse daqui que o cliente vai comprar, né? Que é de bolsa. Vai comprar em farmácia, em qualquer outro lugar. Ele não vai pagar menos do que R$20,00, tá? E aqui o cliente ainda leva dois sabonetes. Olha que maravilhoso. Então ficou lindo. Uma ótima oportunidade de ganho também. Então eu super recomendo vocês fazerem, tá? Esse daqui, ó. Eu não me recordo o ciclo que eu peguei, tá? Mas eu, já somando aqui a minha lucratividade, saiu pra mim por R$11,10. Então eu coloquei agora um sabonetinho, ó. Tá vendo, ó? Então aqui eu já tô, esse valor de R$11,00 e pouco, eu já tô somando a minha lucratividade. Coloquei o sabonete e esse daqui eu vou vender por R$18,00. Dependendo aí do seu nível, você vende R$20,00 tranquilamente. Então olha que linda também essa caixinha. Com caixa, encapei com folha de seda. Então assim, maravilhoso. Gente, uma ótima oportunidade aí. Então eu super recomendo que vocês analisem com calma o ciclo que vocês estão, né? Quando a gente tem ciclos de estratégia, igual a gente tá vivendo aqui na minha região, eu vou encerrar o ciclo 8, ó. Então assim, desde o ciclo 7, né? Eu aproveitei bastante kits nesse ciclo 8 também, pra que eu possa ter essa margem de lucro maior. Outro item que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês, ó, é essa caixinha aqui. Olha que graça. Essa caixinha aqui, ó. Então aqui tem um sabonete, aqui tem um hidratante, mas você pode colocar sabonete. Aqui cabe de 5 a 6 sabonete. Então olha que graça. Ó, vou tá subindo pro canal esse vídeo aqui, desse passo a passo dessa caixinha. Então você pode colocar aqui. Eu já tenho encomenda dela, tá? Então eu postei e já tive vendas com sabonetes. Esse daqui de hidratante já tá vendido, mas aí eu tive solicitação com sabonetes. E o bacana de tudo é que você pode pintar da cor que você quiser. Então olha que máximo. Eu achei assim que ficou uma graça essa caixinha aqui, ó, pra gente colocar sabonete e hidratante. Mas você pode fazer do tamanho que preferir aí pra colocar os demais itens. Então era isso, pessoal. Antes de entregar pros meus clientes, né, eu quis compartilhar com vocês a maneira que eu faço. E tá chegando o dia das mamães aí, então vamos aproveitar, montar kits acessíveis, né, com os valores acessíveis, mas sempre tendo essa visão de empreendedores, né, pra que você possa lucrar e atender os nossos clientes com todo carinho. Deixa aqui nos comentários como vocês fazem. Se vocês gostou, compartilhe, deixe o seu joinha e até a próxima. Um super beijo!